Olá, 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 olá Bom galera, estamos aqui com mais um quadro do meu canal pra vocês Primeiro eu queria dizer que é muito estranho estar aqui falando diante de uma câmera Sem ter certeza que alguém vai ver Quem vai ver essa porra? Será que vai ver? Meus amigos vão ver Um abraço especial aí pros meus amigos Só todos vocês que estão me olhando aqui Passando vergonha na internet O mais foda de você estar falando diante de uma câmera é o seguinte Parece que você está falando de verdade pra alguma pessoa Porque você começa a ficar meio nervoso Você começa a suar Olha só aqui, tá meio molhadinho aqui E de repente, tudo que tu ia falar, tudo que você ensaiou Ou não, tem pessoas que não ensaiam Tem pessoas que mandam direto na hora E tudo aquilo que você estava pensando em falar De repente some É uma bomba dentro do seu cérebro E todas aquelas informações que você ia passar Que você ia discutir aqui com vocês De repente some Esse é uma coisa assim Que eu tenho que falar pra vocês Que realmente é uma bosta Essa é a pior merda de falar diante da câmera Espero que com o tempo isso vá melhorando Outra coisa que melhora bastante Quando você começa a falar pra câmera É que sua linha de raciocínio começa a ir mais rápido Quando tu vê, tu já está viajando longe E esse aqui não é o assunto que eu ia tratar aqui, tá vendo? Eu já estou em outro assunto Completamente nada a ver Fugir do foco Eu vi uma matéria recentemente Nossa, agora o telefone está tocando Tem umas crianças aqui do inferno Colocando fogo aqui Bom, voltando A primeira notícia Nossa, telefone tocando Telefone tocando Féria de criança Realmente está muito difícil gravar esse vídeo aqui Mas enfim, vamos lá Primeiro assunto que eu queria tratar aqui com vocês Foi uma notícia que eu vi esses dias E me deixou assim... pensativo Ela fala o seguinte Efeito do WhatsApp e crise matam 10 milhões de linhas telefônicas Ela basicamente coloca a culpa nos aplicativos pela incompetência das operadoras de fornecerem um bom serviço para vocês E isso eu acho uma bosta, sabe por quê? Porque porra, quem quer ficar andando com 32 chips no celular? Não, não, não Acabou a linha aqui Acabou a linha aqui Vou colocar o chip aqui da... Da clave Falou? Sim, sim, sim Não, peraí que eu vou desligar aqui Teu chip é Tim? Vou desligar do Tim Imagina a merda Tu está com teus amigos e tal Aí tu tem que ligar para vários amigos diferentes O que você faz? Ou você vai comprar um chip Um chip de uma operadora que a maioria dos seus amigos tem Porque o serviço de telefonia no Brasil é uma bosta Ou você vai ficar trocando de chip o tempo todo Mano Eu odeio ficar trocando de chip Eu acho isso uma bosta, tá entendendo? Eu acho isso uma bosta E aí, as operadoras agora estão culpando os aplicativos de celulares que vieram para nos ajudar Melhorar a nossa vida Otimizar tudo na nossa vida O principal culpado pela queda de assinantes de telefonia Pensa comigo Ninguém gosta de ficar tendo que trocar de chip, comprando um aparelho comum de chip Até mesmo porque eu particularmente tenho um pouquinho de preconceito agora Agora não porque os celulares de dois chips agora estão muito bons Antigamente o celular de dois chips era uma bosta Tu tinha que ficar trocando de celular Trocando lá chip Aí tu ligava do número errado Aí, nossa velho, era uma bosta Aí tu começava a ligar Acabava o teu crédito Aí tinham as pessoas que faziam portabilidade, entendeu? Aí as pessoas faziam portabilidade Aí tu não sabia qual era a operadora da pessoa E você ia contar que era uma bosta Tu chegava assim pro teu amigo Oi, qual é o teu número aí? Ah, 32222 Qual é a sua operadora? Velho, na moral, cara Porra Essas merdas são caras pra caralho, mano O serviço de telefone aqui no Brasil é uma bosta É uma bosta enorme, tá ligado? E agora as operadoras vêm culpar aplicativo de celular, velho Vocês que ofereçam um serviço de qualidade E fidelizem seu cliente Com preços melhores Que assim, desta forma Desta forma Seus clientes vão começar a crescer, entendeu? Porque clientes tem Tem cliente Não tem pra todo mundo Isso é fato Não tem cliente pra todo mundo Mas a partir do momento que vocês fornecem um serviço de qualidade E num preço justo Que seja eficiente Seus clientes vão ficar com vocês Eu tô na terceira operadora E eu sempre venho migrando de operadora Eu vou pra operadora que tá mais barato Que não é justo Tu tem que trabalhar pra caramba Dá mau ralo Pra poder ter que ficar Sempre pagando caro Pra uma coisa que não funciona Aí tu tá lá Navegando na internet Aí tu recebe uma mensagem Aí quando tu vai ver Essa mensagem é o quê? Você atingiu Seu pacote de internet Maluco! Isso é foda, velho! Isso é foda! Vamos colocar uma internet de qualidade aí Pro pessoal usar, meu? Para de ficar colocando cupia aplicativa, operadora Porra, se toca, malandro! Bom, é isso, pessoal Espero que tenham gostado Dê o que achou Fala aí nos comentários Dê sua dica Fala aí o que vocês querem que a gente comente Nesse episódio que a gente começou aqui Se estendeu um pouco Além do que eu esperava que ia se estender E a minha revolta é essa A minha revolta é essa Operadora de celular colocando culpa em aplicativo Eu acho que isso é uma pouca vergonha deles Entendeu? Fim É isso Abraço a todos vocês E até mais!